Eu gostosa, hoje eu vou pedir a sua mão Eu sou nerd com meu coração, maldosa Sabe como mexer de tesoura, fora Quando eu deixo a nossa luta, maldosa Hoje eu vou pedir a sua mão Eu sou nerd com meu coração, maldosa Sabe como mexer de tesoura, fora Quando eu deixo a nossa luta, maldosa É que esse é o sério, um, dois, lábios Outra vez eu tô presente, eu sei que dessa vez mais caro Foi 40k nos tempos na costa, eu fumo mago e pedido Atraído, tudo certo, vem trajado Chama-me de lindade, olha a vida que nós leva Sabe a minha alcanção, me esquivara pras perpestas Da inspiração, limpa delas acertada É um certo e tal, a minha conta do peito A pontuada de mim, a nossa luta Já que molhando pra lá tá, elas Podem ver com a bunda no ar Mas mais cedo faz carão Faz carão, faz carão Para tudo Cedo o YouTube saiu, você passa a má Valeu Já que molhando pra lá tá, elas Podem ver com a bunda no ar Mas mais cedo faz carão Faz a movimentação Quebra, vamos só cacando o ciclo da manhote da treinada Comecei a napegar, meu conselho do dois lábios foi capaz de nem parar